Fala aí galera, tudo certo? Nesse vídeo irei mostrar para vocês como retirar a notificação de volume alto. Toda vez que você conecta seu fone de ouvido ou a caixa de som do seu computador aparece essa notificação acima de 37%. O volume alto pode causar perda auditiva. Então toda vez que você aumenta o volume acima de 37%, aparece essa notificação. Ou seja, se você desconectar seu fone de ouvido ou sua caixa de som, toda vez você vai ter que permitir. E como podemos remover essa notificação? É bem simples. Você vem na barra de pesquisa, vocês digitam Realtec. Realtec Audio Console. Abram ele aí. E vocês veem aqui, fones de ouvido. Vocês veem nessa engrenagem aqui de configuração. E aqui está o segredo, proteção auditiva. Vocês desativam ele aí, ó. Vou lá no volume e vou aumentar, ó. Acima de 37, ó. Ele aqui agora está aumentando normalmente. Então se eu desconectar meu fone de ouvido ou minha caixa de som aqui, vai permanecer no mesmo volume que eu irei colocar. Se eu deixar no 100%, vai permanecer no 100%. Beleza, pessoal? Agora, se o seu não aparecer essa proteção auditiva, verifique o seu Windows Update, se tem alguma atualização. Espero que de alguma forma eu tenha ajudado a vocês a tirar essa notificação que às vezes é enjoada. Deixe seu like, se inscreva no canal para ajudar. E é isso. Fiquem com Deus e valeu!